O DR facilita o pagamento de multas de trânsito e com desconto, mas e o DETRAN? A polícia esclarece o desaparecimento de um homem e diz que ele foi vítima de bandidos. Ladrão entra no comércio para roubar, o alarme dispara, mas ele não se importa, continua roubando. O presidente Temer anuncia juros menores do cartão de crédito e simplifica saques em contas inativas do FGTS. As calçadas estão cheias de obstáculos e expõem pedestres ao perigo. A redação móvel foi conferir. A poesia que se espalha pelas ruas da capital. Papai Noel faz visitas especiais a pacientes que recebem técnicos da Secretaria de Saúde em casa. Quinta-feira, 22 de dezembro, o DFTV Primeira Edição está no ar. Olá, boa tarde a todos. O DFTV de hoje começa com uma notícia que interessa a muitos motoristas multados.